Música Estamos de volta com o AgroRecord e agora chegou a hora de conferir as cotações dos produtos agropecuários. Anote aí. Saca com 60 quilos de feijão carioca de nota 8 foi negociada no fechamento da semana a 110 reais em Itaí, bem dentro da média paga pelos cerealistas do estado. No boi magro, o criador de lins não está conseguindo 2 mil reais na cabeça. Em Marília está um pouco pior, 1.800 reais naqueles com idades próximas aos 30 meses, média do estado. Os bananeiros de Apiaí e Tapiraí estão faturando bem de agosto para cá. A caixa com 22 quilos de banana nanica de primeira chega a ser asa de São Paulo a 33 reais. Mês passado estava a 24 reais, mas a caixa sai da roça a 23 reais. O leite está numa tendência de alta para os retireiros de Avaré, 1,32 reais pelo litro resfriado. Em Sorocaba ficou bem abaixo disso, 1,21 reais por litro. Antes era engenho, agora virou museu e cenário de um documentário. Quem trabalhou por anos a fio na antiga Colônia Engenho Central, na cidade de Pontal, que fica do ladinho de Ribeirão Preto, nunca mais assim, jamais poderia imaginar que seria ou faria parte de um documentário. A nossa equipe foi conferir o lançamento dessa produção só para convidados. Acompanha aí. A história dos trabalhadores do setor sucroenergético contada por eles mesmos. Esta é a proposta de um documentário produzido pelo Museu da Cana. O filme é protagonizado pelos próprios moradores da antiga Colônia Engenho Central, na zona rural de Pontal. Nesses cinco anos foi observando, foi constatando, foi documentando já manifestações da cultura popular da localidade. E a gente já foi documentando, já pegando, gravando festas, gravando encontros. A gente foi criando um acervo de imagens que documentavam essa cultura manifesta na região. E a gente sabia que uma hora a gente ia ter que transformar isso num vídeo, num produto que documentasse de uma maneira assim, bem verdadeira o que se manifesta aqui. No lançamento do documentário, uma sessão exclusiva para os personagens dessa história e suas famílias. Aos 81 anos, Dona Wanda estava se sentindo uma verdadeira estrela de cinema. A gente não fala bem não, porque nem leitura tem, mas a gente está no meio, né? Está aí no meio de vocês aí, fazendo alguma coisa, vocês gostam, que a gente está aí pelejando para ajudar. Ela e a Dona Nair, de 83 anos, são as moradoras mais antigas da fazenda. Chegaram há mais de 50 anos para trabalhar na cana-de-açúcar. Constituíram família, criaram os filhos e até hoje moram na colônia. Você sente saudade dessa época? Vixe, demais. Fica guardado, né? E vai sair daqui um dia? Tenho intenção de sair, não. Não, né? É aqui que a senhora quer ficar. É aqui que eu quero ficar. É cheio de cana, é de mato, terra, né? Mas está bom demais, vixe. O filme faz parte de um projeto que tem como objetivo preservar a cultura no entorno do engenho central. Há cinco anos, a fazenda, onde funcionou uma das primeiras usinas de cana-de-açúcar da região, se tornou o museu. É um antigo engenho de açúcar, o primeiro aqui da região. Foi mantido pela família Biage, mas fundado pela família Schmidt, pelo Francisco Schmidt, que até então era conhecido como o rei do café. E a família Biage, quando compra esse lugar na década de 60, desde esse momento reconhece um espaço histórico, um espaço possível de virar museu um dia. E esse sonho é realizado em 2013. Também foi ali que, por 30 anos, Dona Maria se dividiu entre a criação dos filhos e o trabalho na roça. Memórias de uma vida inteira. A gente já veio resistado, né? E continuou trabalhando aqui. A senhora, o marido? Eu, o marido e oito filhos. É, casaram aqui. Só veio um casado da Pitangueira, uma filha, e os outros é casado daqui. Então, bem dizer, a senhora acabou de criar os filhos, foi aqui. Aqui, a maioria foi aqui, né? É só seguir o caminho pra poder participar. Bacana, né? Quem quiser ter mais informações, basta acessar o site museudacana.org.br do jeitinho que tá aqui, ó, pra você ter mais informações, localização, como chegar, enfim, hein? Olha, é o seguinte, o AgroRecord vai fazer agora uma parada rápida, mas assim, te dou um conselho. Aguenta a mão aí, segura as pontas, porque já já você vai aprender a preparar uma receita de frango grelhado ao molho gengibre. Uma delícia! Segura aí, voltamos já em um instante só. Abertura Abertura Abertura